Vou-me-embora Noite escura, noite escura, prenda minha Toda noite eu me atentou Quando foi de madrugada, prenda minha Foi embora e não voltou Quando foi de madrugada, prenda minha Foi embora e não voltou Foi embora, foi embora, prenda minha Eu não sei o que mal eu fiz Pois se não voltar, empresta, prenda minha Não posso mais ser feliz Pois se não voltar, empresta, prenda minha Não posso mais ser feliz Noite escura, noite escura, prenda minha Toda noite eu me atentou Quando foi de madrugada, prenda minha Foi se embora e não voltou Quando foi de madrugada, prenda minha Foi se embora e não voltou Foi se embora, foi se embora, prenda minha Eu não sei o que mal eu fiz Pois se não voltar, empresta, prenda minha Não posso mais ser feliz Pois se não voltar, empresta, prenda minha Não posso mais ser feliz Eu não sei o que mal eu fiz 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 Eu não sei o que mal eu fiz